Estamos aí galera, pescaria nova hoje né Dilson, ponto novo, vamos ali testar uma serva ali Foguinho aí né Dilson, só o meio, estamos juntos e misturados, já vai se inscrevendo, vai dando like Para fortalecer aí o canal, chegamos nos 400 inscritos, viu Dilson, o Dilson está peidando aí 400 inscritos, muito bom, para quem começou um dia desse esse canal Vamos para cima, e olha Pacu, que está rodando igual Pacu, não é? Despegou, olha Dilson, bonita Dilson, bonita, deixa ir embora não Dilson Isso não tirou o dedo aí galera, Pacuzão no tamanho, consegue virar ela aí? Peguei aqui galera, e é Pacu! Olha a linha cantando Dilson, sei lá, Pacuzão no meio assim, olha aí galerinha E aí Dilson, galera, estamos pegando aqui devagarinho Que tal Dilson, aí galera, Dilson pede a raia papai E aí Dilson, ele é grande, ele é grande Calma aí, vai enganchar Calma aí Dilson, vai enganchar Calma aí Dilson, vai enganchar Calma aí Dilson, vai enganchar Bom tamanho aí, viu Dilson Calma que eu vou cansar ele Vai, vai Vai galera Que tal Dilson? Galera, isso aqui eu vou oferecer pro Véi Chico Olha aí Véi Chico, tu não pesca de domingo? Que tal Dilson, aqui tem o peixe Agora estou dizendo que você botar esse saco mais, a boca dele mais alta um pouco Tá aí galera Ela é grande, ó, muito grande Isso não foi uma coisa que o touro me usou, foi não Acabou galera, porque agora, ó O touro me usou, não Pichimaria 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 Bora não, meu filho Galera, eu estava comendo um milho aqui e o bicho enganchou, ó Fica cansar ele aqui, porque aqui está um barranqueiro doido aqui, né Dilson? Pediu só perdendo fé aí, né Dilson? Só por baixo da tua linha aí Só tira assim galera, na Armanha mesmo Estava bem ferrado, viu, disso aqui Olha aí galera Oi, irmão, não é Dilson? Que tal? Galera, ó Grandão, é Dilson Calma aí Dilson, para ele não fugir Ei, lasqueira Que tal, é Dilson? Vou pegar aí para ti, peraí Beleza Segura, solta não Peraí Vai, solta É de arraia aí galera, ó Segura Que é grande, Dilson? É um timborézão, viu, né Dilson? Oh, rapaz, não acredito não, Dilson Não acredito não, galera Saia vida aí, galera Vou embora o peito do Dilson, rapaz Ei, Dilson Escapou, galera O que está acontecendo com esse espial? Escapou, galera Oh, Dilson Moça, não sei o que que esse anzol não está ferrando não Não sei não É isso sim, é Dilson É só isso mesmo, hein, Dilson É Puxa, puxa Vamos embora não, Dilson Oh, é Dilson Pega, pega Oh, é Dilson Próximo aí eu vou ir pegar ele, Dilson Não puxa assim mais não O que é que eu vou te ajudar, Dilson? Vou dar pra tirar aí Oh, moleca Olha o tamanho de onde Dá a mão, Dilson Deixa eu te ajudar, Dilson Segura, segura, segura Foga só um pouquinho, foga só um pouquinho Senão ele vai embora Foga, foga Foga, vai embora, vai embora Ele vai embora Rapaz, mas que peixe Foga, fila da mãe, quase que ele vai embora Olha, Dilson Tá bem ferrado Aí, galera Rapaz, gente Segura aí, segura, Dilson Gente do céu, é só Fica tudo, Dilson Tudo aí Merda, viu, Dilson Tinha muito queijo dentro, Dilson Tinha muito queijo dentro, Dilson Bem pouquinho, só fiz isso aí, só Olha Mas até pode ter tanto Que bagunça que esse piado fez, Dilson Passa ele pra cima, logo Galera do céu Galera do céu Daí Deixa eu tirar o anzal dele logo aqui Deixa eu escapar lá Vixe Maria Machucou ele? Não Olha o dedo aí no anzal Vai Solta 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 Olha o dedo no anzal aí Olha Pega aí, galera Tá noizando o bichão Grande Soltou Quebrou a linha Olha lá Era grande, ó Muito grande Muito grande mesmo Soltou, ó Tá filmando aqui, tá? É verde aí Escapa não, meu filho É bom de tamanho, ó Aí Segura ele Eita,まぁ, asckira Grêmio Aconte e agora não porque tá rapaz mano tem que ser enjoado né dia e aí moço e aí 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 e segura 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 fogo um pouquinho focado um pouquinho pra não distica demais o e aí e aí E aí eu te gancho a mãe, segura, pô a galinha, pô a galinha pra ele não pôr E aí o peixe nojenta esse peixe aqui ó, tá embora mesmo, será? Tava bem ferrado, Jesus, molhou a cama daqui? E aí galera, é pé de arraia, papai, é pé de arraia, não sei o que que é E aí galera, recolhendo eu peguei o peixe ó, cagada doida Peguei ele, tem uma Mariana Segura aí, tá bem ferrado, segura, vai levar? Leva No recolhimento eu peguei o peixe Estamos encerrando aí a pescaria, a ceba do cara deu boa, como é que é o nome do nosso amigo da ceba? Pelé, Pelé, obrigado aí pela ceba Pegamos peixinho aqui, onde ele falou pra nós né Edilson Que nem qualquer um que fala não, onde é a ceba dele não Só agradecer, tamo aí juntando as traias, né Edilson? Para a gente descer Para descer Tem uns peixinhos aí né Vou pegar ali pra vocês verem os peixes Calma aí, deixa eu desencoizar aqui Tchau, cheio, Edilson Olha o tantinho de peixe aí galera E aí Edilson, sabe bem que o saco vai me filmar, vem aqui Fazendo favor Que tal Edilson? Pede a raia aí, pegou quase tudo aí, eu peguei só um pouquinho Olha aí galera Os peixinhos de hoje ó Não demais Valeu Tamo junto Até a próxima E aí galera Que é só o timborózão de palma Olha o tamanho dessa pacu aí ó Meu Deus doido E aí E aí E aí E aí Obrigado.